Na manhã desta quarta-feira, os secretários de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Burigo, Márcio Biolchi, do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Arthur Lemos, Minas e Energia, Kleber Benvenu, da Comunicação, e a secretária Ana Pellini, do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conceder uma coletiva de imprensa para expor os objetivos da missão ao Japão, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de junho. O objetivo é apresentar as potencialidades do Rio Grande do Sul e atrair novos investimentos para o Estado. O Japão ainda é um parceiro que não está nem entre os 20 clientes de exportação do Rio Grande do Sul, nem de importação do Japão, e está entre as cinco maiores economias do mundo. Então, tem uma margem de crescimento e aí nós conseguimos fazer uma agenda muito produtiva, porque serão praticamente três dias que trabalharemos o potencial do carvão, com uma tecnologia extremamente nova, que nos abre uma perspectiva no horizonte de utilização do potencial gaúcho, a situação ambiental e mais a empresarial, uma palestra com mais de 250 empresários, que o governador fará apresentando o Estado, e também situações de governo, junto com o secretário Burigo e o secretário Kleber, buscando ferramentas de gestão que é utilizado no Japão. Então, nós conseguimos conjugar vários interesses nesses três dias de agenda. A comitiva, liderada pelo governador José Ivo Sartori, parte de Porto Alegre nesta sexta-feira. A comitiva, liderada pelo governador José Ivo Sartori, parte de Porto Alegre nesta sexta-feira. A comitiva, liderada pelo governador José Ivo Sartori, parte de Porto Alegre nesta sexta-feira. A comitiva, liderada pelo governador José Ivo Sartori, parte de Porto Alegre nesta sexta-feira.